Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 10 de novembro com os fechamentos do dia 9, segunda-feira, dia em que a Pfizer anunciou que tem uma vacina contra o coronavírus com 90% de eficácia. Vou resumir muito bem resumidinho o que isso quer dizer. Uma vacina que tenha, por exemplo, 100% de eficácia significa que você não vai ser obrigado a tomar vacina. Quem quiser se vacinar, se vacina. Quem não quiser, não se vacina. Porque você vai ficar protegido se você se vacinar e quem quiser morrer, morre e ponto. Acabou. Se a vacina tivesse 60% de eficácia, ela teria que ser obrigatória, porque tem que multiplicar 60% por toda a população para chegar no fator de pessoas que atinge a tal da imunidade de rebanho e que reduz a transmissão do vírus para menos de uma vez por pessoa. Então, cada pessoa que pega transmite para menos de uma pessoa estatisticamente, então o vírus morre dentro de alguns meses. Morre não, mas fica controlado. Essa notícia da Pfizer, então, é muito boa, porque se a vacina sair com 90% de eficácia e um monte de gente tomar, digamos que metade da população, não é mais, tipo 60% da população, tomar de livre e espontânea vontade, a gente controla o coronavírus. Isso fez com que os mercados amanhecessem já estourando para cima de felicidade e o dólar estourando para baixo de felicidade durante o pregão. No entanto, o negócio acabou dando, obviamente, uma diminuída. A gente vê aqui o Ibovespa que bateu na máxima de 105 mil pontos, mas fechou em 103,5%. Então, ele chegou durante o dia a subir quase 4%, mas fechou com 2,6%, que mesmo assim é muito bom e afasta ele da nossa linha de tendência. O que a gente viu no último vídeo do fim de semana era o medo do dólar voltar a subir por causa de ambientes internos do Brasil, do Banco Central e leilão de dólar, essas coisas, até o final do ano. E o monte de dólar que tem que ser comprado mesmo até o final do ano. E a Ibovespa tender a voltar para a média aqui nos 97,5%. Com essa notícia do coronavírus, tudo mudou de patamar igual ele fez aqui atrás. O coronavírus jogou a bolsa de 120 mil para 60. E uma vacina do coronavírus, obviamente, faz a bolsa ficar mais feliz. Fez isso no mundo todo. Teve gente que falou que foi por causa da confirmação da vitória do Biden nos Estados Unidos, que os mercados reagiram bem. E, na verdade, foi por causa desse anúncio aí da Pfizer, da vacina de coronavírus. Do que a gente pode ver de sinal, o gap que aconteceu aqui, e vou ver se para a futura é mais fácil da gente ver. Ele abre o dia lá em cima e depois vem caindo. Então, a galera já se posiciona na abertura do dia muito feliz. E ao longo do dia o pessoal vai vendendo. Porque está muito puxado e não tem outras notícias também. Essa notícia do coronavírus é muito boa, não deixa de ser muito boa. Mas foi um anúncio do laboratório farmacêutico. Não tem dado técnico nenhum ainda. Isso ainda tem que saber quanto tempo vai demorar, onde vai levar. Então, tem muita incerteza. É mais uma alegria do anúncio. Se por acaso esse anúncio falar que vai ter 90% de eficácia, mas vai ficar disponível só em 2022, se alguma notícia desse tipo aparecer, a gente vai ter um mercado voltando a esse gap que ele abriu hoje. Então, como a gente está na dependência de notícias, não tem nada a ver com o gráfico notícia, o que a gente só pode ver no gráfico aqui é que realmente o mercado está com o pé atrás dessa notícia. Não abriu e subiu. Ele abriu alto por causa da notícia e depois voltou um pouco. Não voltou tudo. Então, muita gente que devia estar no mercado meio que ficou de fora também nesse pregão. Essa aventura que a gente pode fazer, o que quer dizer que a gente vai precisar esperar o desenrolar para a gente ter um sinal de tendência nos índices. Aqui no dólar aconteceu um efeito estranho. A gente falou no último vídeo, no fim de semana, que por causa dessa queda forte que aconteceu por causa de um boato na sexta-feira, isso podia ser desmentido e o dólar podia subir. Muito bem. Ele abriu lá no... Minha é dia 5,22. Ele abriu no 5,22. Então, ele abriu abaixo do 5,25, que é um suporte muito forte, e a gente sabe que tem leilão de abertura no dólar. Então, é um preço de consenso de mercado, esses 5,22 aqui. Porém, foi a vacina do coronavírus que fez ele abrir nesse patamar. Tanto que, durante o dia, ele voltou e, com um volume muito grande, ele fez esse movimento aqui, que é um piercing line. Ele não é um piercing line totalmente simétrico aqui na metade, mas ele está simétrico nas pontinhas. E esse piercing line aqui é um padrão de candlestick, que quer dizer que deve continuar subindo no próximo dia. Então, o dólar, que está aqui no mesmo fechamento de ontem, pode voltar aqui para a casa dos 5,50, que nem a gente falou no fim de semana. Ele deixou isso desenhado aqui nesse pregão de hoje. De qualquer forma, se tiver mais notícia positiva do coronavírus amanhã ou durante a noite, aí a gente pode dar vacina contra o coronavírus, eu digo, a gente pode ver esse dólar tentando retroir de novo. Aqui no Brasil, vou repetir, e eu falo todo o vídeo porque, às vezes, quem pegar da primeira vez não entende. Mas no Brasil, quem dá a liquidez do dólar é o governo. Se o governo resolver leiloar dólar para atender a demanda de quem precisa comprar dólar para honrar a dívida, beleza, entendeu? O dólar não está sujeito a esse tipo de flutuação. Se o governo achar que não tem que vender dólar para a galera, a galera tem que comprar no mercado os outros players, não tem player suficiente, e vão fazer pressão no dólar. Então, o dólar vai subir. Então, o que está acontecendo aqui? Quem fez o dólar chegar nesse patamar aí de 5,70 foi o governo, né? Ele não está se movimentando livremente. O governo entendeu o que seria mais importante para o Brasil, de forma geral, no longo prazo, que o dólar fosse aí para esse novo patamar. E ele define se o dólar vai ficar aí, se vai para o 6,50, se vai para o 4, para o 3, igual ele já fez no passado. Ele que define. E a gente achar que não é ele que define, é muita ingenuidade. Então, por enquanto, a gente precisa esperar tempo. Tem muito tiroteio fora do gráfico. A gente está usando o gráfico mais para entender a intensidade do tiroteio e não para ver para que lado, quem que vai morrer, quem que vai sobreviver, né? Vamos falar agora dos papéis, que obviamente também reagiram muito bem à notícia da vacina. A Petrobras voltou aí para os 21,61. Parou na resistência, né? Então, a gente tem aí o 21,59, mais ou menos 21,60, que é essa região onde ele está aí. Como uma resistência, ela subiu e foi até lá em cima, né? Foi até o 22,20, mas voltou para a resistência. Isso quer dizer que ela vai esperar mais um pregão. Vamos passar o overnight aí para ver o que vai acontecer. Se nessa terça-feira continuar subindo legal, a tendência parece que pega e tudo vai tentar voltar para um teste lá no 120 mil pontos do Ibovespa. Se a notícia da Pfizer foi, como dizem os conspiracionistas, agora vou abrir um parênteses e um com uma aspa, um com um grifado e um itálico aqui em vermelho, quero dizer que tem gente dizendo que esse anúncio da Pfizer foi só para fazer os mercados subirem hoje para dar a impressão de que foi a vitória do Biden que fez os mercados subirem. Obviamente não dá para confirmar isso, foi uma puta de uma coincidência. Carlos, você acredita nisso? Não, o Carlos não acredita nisso, mas é uma possibilidade, não importa a minha opinião, não importa o que a gente está vendo aqui nos dados concretos que estão na nossa tela. Então a gente vai esperar um dia para ver se essa vacina realmente existe, se não aparecer nenhum senão, um porém, um entretanto, alguma coisa assim, o mercado deve continuar feliz e contente. Mas essa volta que ele fez durante o dia hoje, de verdade, não é um bom sinal. A galera está esperando novas informações que não saíram, então é por isso que voltou. Então se isso é um alterador de conspiração ou não é, a gente vai descobrir, obviamente, nos próximos dias. Aqui a Vale, que continua a comparar para o 6,604, fez nova máxima de novo, hoje 64,27. Lembra que mesmo antes da vacina ela já vinha fazendo novas máximas e está indo em direção ao nosso objetivo, que é um objetivo no topo nunca antes atingido. Então o 6,604 é uma cotação nova, quando for atingida, se for atingida, vai ser uma cotação nova. E por enquanto o stop dela continua abaixo da linha vermelha aqui no preço de fechamento, que é gráfico diário, na região dos R$ 60,33. Aqui o Banco do Brasil, que estava fazendo uma figura de baixa, com esse pregão de hoje super feliz e contente, o gráfico dá um punto, faz um gap de corte para cima, muda de patamar e desmonta uma figura baixista que estava sendo traçada. Então ele voltou para a região onde ele está indefinido. A região de alta que ele tinha foi perdida aqui atrás, mas no finalzinho de junho, no começo de julho, ele perdeu a tendência de alta. Ficou de alta todo esse tempo, estava ensaiando uma queda, mas agora ele voltou para ficar de lado. Aqui o Itaú, que eu falei ontem que ele não ia ficar nesse patamar dos R$ 25,00, ou ele ia para R$ 27,00, ou ele ia para R$ 23,00. Eu não só imaginava que ele ia para R$ 27,00 logo assim, tipo algumas horas depois de eu fazer o vídeo. Ele pulou aqui para R$ 27,00, no dia aí foi subindo, então ele ficou nesse patamar novo, aqui entre os R$ 26,00, e os R$ 28,00 e R$ 15, é a região onde ele tem um conforto, que ele já ficou lá atrás no passado, ele tem um conforto para continuar. Então, até pouco tempo atrás, até o comecinho de agosto, por exemplo, o Itaú estava nessa faixa de preço, ele se esborrachou aí agosto, setembro, outubro, e agora ele volta para essa faixa de preço. Então, não tem uma novidade muito grande aqui. Se confirmar a vacina do coronavírus, provavelmente ele dá mais um pulo aí para cima dos R$ 28,00, mas por enquanto o que a gente tem no gráfico foi exatamente a leitura que a gente estava fazendo nas últimas semanas. E aqui o Ambev, que também conseguiu se livrar daquela região chata, e voltou aqui para o 14,21 com esse negócio da vacina. Agora vamos ver se ela se sustenta, que da última vez ela não conseguiu, no mesmo dia que ela passou, no dia seguinte ela já fechou bem abaixo dos R$ 14,00. Dessa vez ela tem de novo aqui essa região para fechar. Acima dos R$ 14,20, ela tem R$ 14,77, ela foi lá e cravou R$ 14,22, R$ 14,21 era a nossa resistência importante, ela cravou. Um centavo não é rompimento, já falei isso várias vezes. Ela cravou exatamente na resistência, então se ela conseguir ficar acima do 14,21, é um pregão aí com fechamento bonitinho acima do 14,21, a gente pode imaginar ela indo para os 14,77, tentando depois chegar nos R$ 15,00. Agradeço muito a prevenção de todos e até o próximo Giro de Mercado em cinco minutos. E aí Giro de Mercado Giro de Mercado